Eita galera, mais um dia de luta aqui, chegando aqui na casa do Ana Maria, trazendo aqui duas caixas e está vindo pessoal, direto do Rio de Janeiro, nosso colega Elias filmando tudo aí, obrigado Elias, nada, vamos com nós para nós ver, o que tem nessas caixas aqui, vamos ver o que tem? É isso aí pessoal, chegamos aqui em Dona Maria, vamos entregar para ela aqui, esses dois pacotes, como eu falei, que veio do Rio de Janeiro, foi nosso colega Irã Chagas que mandou, obrigado Irã, os pacotes estão aqui, vamos abrir aqui, entregar para Dona Maria, vamos abrir e vamos conferir para ver qual os presentes que veio aqui nessas duas caixas, obrigado Irã, Deus abençoe, vamos lá. Dona Maria Vamos lá pessoal, vamos falar com a Dona Maria Ela não viu nós chegando, mas a menina ela já viu, com certeza a menina já avisou né, que a galera avisa rápido né, vamos ver aqui o que chegou aqui Dona Maria, como é que está Dona Maria? Bom dia Dona Maria Bom dia Dona Maria Bom dia Vamos abrir a faquinha e abrir para nós ver o que veio, Namã Como é que está Namã? Será que veio um presentinho para Namã? Será que veio Namã? Sempre vem né Namã? Será que veio para a Rebeca? Será que veio para a Camila? Camila não, é Carlos, Rebeca, Carla e a Renata Vamos ver Dona Maria, o que tem né Será que tem boneca, Rebeca? Pode desenrolar o outro Tem, tem, tem Tem Bebeca adivinhou mesmo, olha, não é que tem uma boneca mesmo? Não tem Carla Carla Olha aqui, Irã mandou Obrigado, Deus agradecimento Cadê a Carla com a boneca? Aperta a barriga e o que canta Cadê a Carla? Aí Ah, já descobriu o que tem Um chinelo Tem o nome, Dona Maria? Tem Tô vendo aqui, Rebeca aqui em baixo Rebeca Pode ajudar a senhora Deixa eu ver se é Rebeca da Dona Maria Não tem nome não Essa não tem nome não, pessoal E se não dá, não dá para ela não E é bonita Mas, vai dar para alguém, né? Vai vendo, Vitória, se tem nome Ô, se não quiser não, não se dá para mim Não dá para ela, não dá para ela, não dá para ela Não dá para ela, não dá para ela Que brilhada Ó, que brilhada Ó, que brilhada, né? Olha aí, Rebeca Eu vou te ajudar a Dona Maria Diga, obrigado Obrigado Vem uma roupinha, pessoal, ó Dona Maria vai dividir para a criança Ela vai ver, ó Para quem vai servir a roupinha, ó A Dona Maria vê para quem serve e vai distribuindo Uma piarinha Dona Rebeca Dona Maruzinha, pessoal, olha que linda Dona Tito Ó Que massa Obrigado, Irã Chagas Lá do Rio de Janeiro Muito obrigada Escova de dente Escova de dente Para fazer a farinha do copo Pessoal, eu estou olhando Mas quem vai abrir? Para Daniel, ó Daniel não está em casa Daniel não está, não é, Dona Maria? Não, mas fica guardado Para Daniel, ó Vamos guardar Quando ele chegar, ele olha Ele vai ligar para ele, ó Abulho do Daniel Então deixa do lado aí o do Daniel Segura a Dona Maria a caixa Para dividir com as três meninas de Dona Maria do Socorro Então aqui vai ser, ó Calma aí, deixa eu colocar para... Ó Dividir para as meninas de Dona Maria do Socorro Que coisa linda, ó Muito obrigada, nossa amiga, ó Dona Maria E esse aqui é este kit Para dividir para as três É para as três, mas é guardado Aqui, ó Tia Maria do Socorro Deixa eu dar um zoom aqui, ó Focar aqui em cima Tia Maria do Socorro Obrigado, Irã Irã Chagas, lá do Rio de Janeiro Chinelo Obrigado Chinelo Panos de prato Panos de prato Panos de prato, como se diz Um kitzinho Estojo Coisa boa Calma aí, Dona Maria Vou mostrar um pouco Veja, vou mostrar primeiro esse daqui, ó Sabonete com creme dental Sabonete e creme dental Vários sabonetes, vários creme dental Mais um tapoé Obrigada Esse aqui é para Daniel, ó Mais um presente para Daniel Quando Daniel chegar Ele abre Aí, ó Dona Maria, me delicione que eu abri sua casa Vamos abrir, é Abra essa dali agora Vamos abrir, pessoal Essa caixa aqui Amarela Agora para nós ver quais Quais os presentes que veio Aí na caixa aí Vamos ver aí Vários pacotes aí, hein Vamos ver se tem nome, Dona Maria Para Rebeca Aqui vai ser para Rebeca Vem abrir, Rebeca Para ver o que é Seus presentes Não está ali no sofá? Senta aqui, Rebeca No sofá, aqui, ó É um ursinho Um ursinho, que lindo Uma bonequinha Uma boneca Uma piara Uma escova Uma escova Olha Vai pôr aqui, Rebeca Vai segurando aí Um chinelo Um chinelo E um ursinho Tem mais Tem mais Tem mais o que, Rebeca? Tem roupas Uma roupa Saída É de eu sair Olha 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 Muito roupa, hein Roupa Linda É bonita, Carla? Bonita Bonita, hein? Linda É isso aí Muito obrigado ao Irã Chagas Agora Agora vamos continuar na caixa aqui, pessoal Continuando na caixa tem mais presente Vamos lá Passar para a dona Vitória Para os netos de dona Maria do Socorro Os meninos para abrir a dona Maria Eu vou abrir um para eles É para os netos dela Os netos de dona Maria do Socorro O bichinho é merecedor também, né, meu filho? Então isso daí é para os netos de dona Maria Para os netos de dona Maria do Socorro Olha Namã ganhou um carro E ganhou um ônibus Obrigada Tem mais Namã Espera Namã, tem mais Tem mais presente Vamos ver Outro ônibus Vai lá entregando para ele, dona Maria Um Pronto Obrigado Olha Olha aqui Namã Obrigado Uma pedaço Nada, tem mais Namã Vai lá Namã Olha, tem mais Pastinha Pasta de dente, escova Boneca para a menina Obrigado, né Namã Aqui é seu presente Obrigado Aqui eu vou entregar para a netinha De dona Maria De dona Maria, olha Aqui, mãe Aqui, olha É da minha mãe É da minha mãe É da minha mãe É da minha mãe O carrinho de Davi De Davi Uma tiarinha para repartir para os menininhos Ainda ficou um carrinho É o filho do Birunda O filho do Elias, né É do Elias A dona Maria vai dar para o filho de Elias E essa coisinha Para menininho É para menininho Uma para uma e outra para outra Então esse deus carrinho aí, pessoal Dona Maria vai dar para os filhos O filho, né De Elias É Filho de Elias Que é neto também Já que vê escrito netos Olha só E tem mais Aqui, vamos abrir mais, pessoal Tem mais algumas coisas na caixa aí Vamos ver Temos um Tem nome, dona Maria? Tem nome Tem nome O que vem vai ser repartido Que eles tem também, né Vai dividir para as netas Minha Renata E Para Renata Esse aqui é para tu, Renata Renata Obrigada, quer abrir para a gente ver? Abre Ajuda ela a abrir para a gente ver o que foi que ela ganhou Bastante presente, graças a Deus Obrigado Irã, Chagas Viva uma, obrigado Obrigado Aqui, ó Vem bastante presente para a Renata, gente Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem chinelo Vem chinelo Roupa Olha, Renata Outra boneca também Será que essa aí então me história, Renata? cuenta Roupa Aperta, amor Ele mandou um activinho para as meninas Aqui, ó Aqui, ó E tem roupa também, pessoal Mas, continuando na caixa aqui tem mais Pega aí, Dada Maria Tem mais coisa, vamos ver Esse daqui São para as duas filhas de maior De Dona Maria do Socorro É, esse daqui é para Camila É daqui para as maiores Camila e E a Leonardo Para as duas filhas maiores Então é um para Camila e um para Leonardo Então é daí também para As duas filhas maiores O último pacote Último itens Para filha maior também Para filha maior Então são roupas para as meninas maiores Renata e para a Carla Obrigado ao Irã Irã Chagas, lá do Rio de Janeiro Que nos mandou Esse monte de presente aqui Roupa, boneca, brinquedo Muito obrigado, né? Muito obrigado O que a gente tem é agradecer Muito obrigado, né, minha filha? A garotada está feliz da vida, Irã? Estão Está feliz da vida, garotada aqui, ó Você é aqui, será que está feliz? Obrigado, né? Tem mais, tem mais Tem três pacotinhos ali, ó Dois pacotes aí para você E para a Leonardo Olha aqui, olha Cada um as paredes Esse é o da Lão Larga Hoje todo mundo ficaram ou ficou feliz, né? Todos ficaram felizes Agradeço, muito obrigado Muito obrigado Obrigado, obrigado, né, Renata? Obrigado Tudo que a gente gosta Renata, o Rebeca Renata Renata, obrigado Obrigado E a Carla, né, Carla? Obrigado, né, Carla? Carla está séria hoje Ela está séria Obrigado, Dona Maria Obrigado, meu filho Até o próximo vídeo Está entregue aqui, Irã? Deus abençoe você E sua família E agora, meu filho Vamos dar início No almoço, né? A todos que estão ao seu redor, Irã Deus abençoe A turma está feliz aqui demais, hein? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ih, chegou o Daniel Cheguei Chegou? Tem presente, Daniel Tem presente? Busca ali, Camila Os pacotes de Daniel Chegando aqui já Na hora Daniel não estava naquela hora Que não abriu os pacotes, Irã Mas ele chegou agora Aí vamos entregar para ele aqui, ó Chegou agora da escola Né, Daniel? Cheguei Vamos Tem presente para você, Daniel Vamos buscar aí os pacotes aqui Os pacotes que Irã mandou para você Olha São esses dois aí, ó Daniel Daniel E Daniel Vamos abrir, Daniel Abrir esse daí Um chote Um chote Um chote Um pad de sandália Um pad de sandália Tá. Uma escova de dente. Uma camisa de futebol, Daniel. Vamos ver, Daniel. Abre aí pra não ver. É do Flamengo. E outra camisa de futebol. Do Flamengo também. Olha. Aí vamos abrir o outro pacote aí pra não ver o que tem, Daniel. Xiii. Tá difícil, Daniel. Tá fácil. Primeiro. Veio um. Cadê, Daniel? Mostra pra cá pro pessoal ver, Daniel. Mostra pra cá pro pessoal ver, Daniel. Que brinquedo é esse aí, Daniel. Também tô lembrado que brinquedo é esse aí. Depois já descobre. É um futebol ador. Isso daí, o que que é, Daniel? É uma joelheira de andar de bicicleta, Daniel? Será que é? Não, pra não cair. Se cair, você não se machuca. Xiii, Daniel. Daniel tá? E? E um capacete. E um capacete de andar de bicicleta. Daniel tá? Mostra o capacete aí, Daniel. Eita, Daniel. Agora? Daniel é um ciclista, hein? Oficial, né, Daniel? Gostou, Daniel, dos presentes? Gostei, né? Show de bola. Foi o Irã Chagas. Lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Irã Chagas, por esses presentes. Muito obrigado, Irã. Boa bem. Boa bem. Boa bem.